Oi, oi, oi pessoal, doutor Leonardo Tavra, antes de mais nada, eu peço que vocês nos ajudem a ajudar a tirar as pessoas do sofá pra isso você se inscreve aí no nosso canal, dá um like nos vídeos já postados e por favor acione o sininho pra que você possa ver de imediato os novos vídeos quando a gente postar eu vou fazer um vídeo aqui curtinho, de um minutinho, pra responder a uma das minhas seguidoras eu tenho mais de 70% de seguidoras do sexo feminino, então ela perguntou sobre queda de cabelo e associação com atividade física perguntou se tinha alguma coisa a ver e eu respondo de imediato que sim, claro que tem primeiro porque a pessoa que faz atividade física, ela passa a se preocupar mais com alimentação ela vai se alimentar de coisas melhores e isso já faculta que ela tenha uma boa nutrição dos seus tecidos isso, o couro cabeludo é um tecido que requer também uma boa nutrição e em segundo lugar porque a pessoa que faz atividade física, ela vai ter menos estresse por todos aqueles motivos que eu já expliquei, a produção da proteína da felicidade e a eliminação do cortisol por esta mesma proteína o cortisol que é o hormônio do estresse então a pessoa estará menos estressada, vai ter menos predisposição à queda capilar e por fim, a atividade física aeróbica, ela vai oxigenar muito mais os tecidos o couro cabeludo que é uma parte distante, ela vai ter uma, essa parte, o couro cabeludo ela vai ter uma oxigenação maior através da atividade física aeróbica então, a atividade física predispõe que a pessoa tenha menos queda de cabelo, por quê? primeiro, porque a pessoa vai se alimentar melhor, nutrir bem seus tecidos segundo, porque ela vai ter menos estresse, isso é comprovado cientificamente e terceiro, porque a atividade física aeróbica, ela vai patrocinar uma oxigenação maior dos tecidos agora, a ciência também diz que a atividade física em demasia e exagero pode também aumentar a queda de cabelos então, cuidado meninas, não passem da conta um abraço para vocês, doutor Leonardo Tavro, se inscreva em nosso canal e permaneça com seus cabelos bonitos e saudáveis, valeu!